A gente passou por dois momentos de reestruturação. Em 2021, nessa coleção que deu o Super B.O., foi quando a gente percebeu qual era o real significado do Midas Touch pra gente, o que a gente queria falar, e esse lance de deixar o seu legado no mundo. Era uma época que eu tava muito brisado na onda de... Qual é a definição de felicidade? O que é felicidade pra você? Porque era um negócio que eu ficava ali, a marca começou a crescer e eu tava fazendo as minhas coisas, eu tava trabalhando em lugares super legais, eu tava fazendo uma puta grana com... muito novo, eu tava conhecendo pessoas muito legais, eu tava tendo muitas oportunidades, mas aquilo ali não tava de fato me preenchendo, né? Apesar de eu... Eu imagino que você já tenha sentido essa sensação de estou fazendo tudo, tudo tá acontecendo, eu tô vendo aqui no outdoor, mas... No final do dia só aumentou a quantidade de zeros. Só transformou a conta num CPF. Exatamente. E aí eu comecei a entrar nessa e a gente ressignificou o conceito da marca. Então esse definitivamente foi um momento de reestruturação, foi um momento de amadurecimento, ali deixou de ser um bebê, passou a ser um adolescente, e aí virou um adulto quando a gente fez essa reestruturação, e essa foi muito mais interna, essa última que foi de 2022, 2023. 2021, 2022 e 2023 foi a gente reestruturando, testando e consolidando. Esses três anos foi basicamente isso. E aí a forma como a gente se comunica também, né? Então, se você entra no nosso Instagram antes do primeiro de abril, antes da gente ter deletado tudo, a gente tinha uma comunicação estritamente institucional para quem podia ver, né? Depois a gente pode falar do Close Friends, que foi um caso bem único nosso também, mais uma ferramenta que não é inovadora, mas a gente fez de maneira inovadora. Pode falar como funciona, como vocês estão fazendo. É, então, o Close Friends a gente começou a usar também, muito inspirado nesse lance dos infoprodutos, né? O Close Friends é a ferramenta do Instagram, ali a listinha verdinha. É muito comum que quem trabalha com marketing digital, quem trabalha com gestão de tráfego, ou até pessoas que vêm no conteúdo de tudo quanto é tipo, usam o Close Friends como o seu serviço de streaming, de lista personalizada. E eu comecei cobrando pelo conteúdo porque a galera começou a pedir. Exatamente. E aí foi o Close Friends. Aí eu lancei lá e aí eu falei, pô, eu tinha muito receio de cobrar para a galera e tal. Aí eu falei, ó, os 50 primeiros vão ganhar de graça. Aí depois eu vou vender. E aí vendi por 100 reais. E em três meses fiz 30 mil. Aí eu falei, opa, tem um negócio aqui. Porque querendo ou não, não tinha muita gente criando conteúdo. E aí eu, pô, eu quando começo a fazer algo, mesmo não estava nem ganhando dinheiro, mas eu começo a ver crescer, eu sou movido por resultado. Então eu vi aquela galera chegando, a galera, pô, bastante gente participando das lives e dá mais vontade de fazer. A galera dizendo, pô, apliquei a dica que, nossa, vendeu para cada mil. Cara, que legal isso aí, eu fui fazendo mais. Aí a galera começou a pedir e foi esse negócio do Close Friends que hoje tem até assinatura do Instagram, né? Sim, exatamente. Mas realmente eu vi algumas pessoas usarem, mas eu queria saber, como que vocês estão usando isso hoje? Então, na época, e aí se você souber de outro caso, você me fala, eu sempre tenho muito cuidado para falar disso, porque eu realmente não conheço ninguém que estava fazendo isso. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e a gente era bem antenado. E eu falei, cara, nessa época o Instagram era tudo perfeito ainda, né? Então todas as fotos eram perfeitas, todas as pessoas são perfeitas, os lugares que eu visito são perfeitos. Não tinha o dump ainda. Não existia o dump, a gente não tinha ficado preso em casa ainda, entediado, tipo, nada disso tinha acontecido. E eu já entendia uma necessidade dessa persona do streetwear de ver o backstage, dessa aspiração por ter uma marca, dessa vontade de participar disso de maneira mais ativa, e percebia também uma escassez de pessoas expondo esse processo, porque tinha esse lance do nariz em pé, ninguém sabe quem é o dono, eu não mostro o que acontece, vocês não vão saber, eu não dou nem informação direito sobre o drop. E eu falei, brother, o que a gente vai fazer é extremamente contrário, mas eu não posso botar isso no feed porque eu gastei demais com essas fotos pro meu feed não ficar perfeito. Essa era a mentalidade da época. Como é que eu vou fazer isso? Vou unir o útil ao agradável. Close Friends o cara vai se sentir mais do que especial de estar fazendo parte daquela lista exclusiva ali e não vai poluir o meu feed. E aí a gente começou a testar esse lance do Close Friends. Então, cara, você comprou, você já é cliente da marca, você pode entrar. A gente começou, sempre fui viciado em pesquisa quantitativa, porque dado o fundamento marketing, que vai fundamentar tudo o que a gente vai fazer. Então você tinha que fazer uma pesquisa quantitativa breve, continha um NPS ali. NPS é aquela pergunta clássica, qual é a chance de você recomendar essa marca, esse produto, esse restaurante para um amigo? E aí tem uma escala de 0 a 10. E, obviamente, o cara que quer entrar no Close Friends, ele vai estar ali sempre no 9 e no 10. Estratégia boa pra levantar um NPS. Então, aquele NPS ali é o que eu chamava de tem que estar sempre 9 e 10, né? O cara que está ali, ele tem que ser o brand lover na escala do NPS. E aí, cara, o Close Friends deu super certo. A gente sempre foi uma marca que fugia do drop e o Close Friends acabou se tornando o drop sem ser o drop, porque a gente garantia acesso antecipado só para o pessoal que estava no Close Friends. Além desse acesso antecipado, a gente dava tudo antecipado. Então, normalmente, eu faço liquidação em julho. Na última semana de julho, eu começo a liquidar. O pessoal está sem dinheiro, o dia 5 já passou longe, julho é um mês de liquidação. O pessoal do Close Friends, desde o dia 5, tem acesso. Eu fazia coisas desse tipo. Ah, não. Estamos entrando numa sala nova. Filmo tudo, posto tudo, estou falando no Close Friends. Rapaziada, quero desenhar essa camiseta, mas eu não sei se eu boto a estampa grande ou pequena. O que vocês acham? Votação no Close Friends. Aí o pessoal começa a interagir na DM e trocar ideia. E eu respondendo mesmo. E aí você tem, de um lado, marcas que absolutamente ninguém sabe quem é o dono e todo esse misticismo e somos muito melhores do que vocês. E do nosso lado, era tipo assim, brother, eu falei com o Tinoco hoje. Entregado? Tipo assim, a gente ficou 15 minutos trocando ideia no Instagram da Midas. E isso a gente tenta manter até hoje. Claro que é muito mais difícil. Hoje são chatbots lá falando bom dia, sou o Tinoco. Então, hoje a gente posta muito menos no Close Friends e a gente fala muito mais no grupo do WhatsApp. Antes a gente tinha medo de ter esse grupo do WhatsApp, medo de dar o meu número, medo de ter essa conexão ali, medo de conseguir controlar a rapaziada. E aí isso foi acontecendo naturalmente. Vocês fazem download da lista do WhatsApp porque todo mundo entra? Sim, sim. A gente tem o número de todo mundo, mas esses caras, para eles entrarem ali, eles têm que ser clientes. E eles também têm que ter prendido o formulário. Então, é uma... Mas eu digo para não perder os números, de fato. É, então, é uma... É uma triplicidade de dados, porque a gente tem esse dado no sistema do e-commerce, a gente tem esse dado do cara no WhatsApp e a gente tem o Instagram dele no Close Friends. Mas pode entrar a gente de fora também com o link de convite, né? Cara, é... A pessoa teria que compartilhar... Vocês postam no story para eu entrar? Não, no story direto não. Você ganha o acerto, a gente adiciona manualmente no Close Friends no Instagram e aí dentro do Close Friends a gente posta. Claro que alguém pode enviar o link para outra pessoa, mas assim, isso em geral não acontece. Porque esse cara, ele está muito próximo da marca e ele começa a ter uma sensação de pertencimento, de respeito pela parada, genuína. Não é um negócio tipo, estou me relacionando com uma marca, é tipo, caraca, eu estou vendo a correria desses moleques que estão fazendo acontecer. Esse pessoal do Close Friends toma realmente a dimensão da parada do nosso ponto de vista. Eles entendem a nossa dificuldade. Então, esse é o pessoal que tipo, manda mensagem no grupo geral de lançamento e fala, gente, eles estão resolvendo. Podem ficar tranquilos, vai todo mundo resolver as peças, receber as peças, vai ficar tudo bem. Porque, quando você tem um cara de fora, normal, ele é um cliente que vai chegar ali apreensivo, medo de tomar um golpe às vezes. O cara que acabou de chegar, né? Um inseguro. Ele não sabe que é uma empresa próxima dos clientes, ele não sabe que somos só mais alguns moleques de 23, 24 anos tocando uma empresa. Então, o Close Friends acaba, a gente nem precisa pedir por esse respeito e cuidado do pessoal. Isso naturalmente acontece e é fantástico. E aí, casos como o do rapaz que fez a planilha se tornam normais. vira e mexe, eu mando... Rapaziada, eu estou desenhando essas cinco peças, vejam o que vocês acham. O pessoal fala, gostei disso, não gostei daquilo. Aí tem um que trabalha com design. Bum, mexi aqui, vê o que você acha. E aí, já manda. E essas coisas são super legais, porque, um, motiva a gente pra caramba e, dois, isso é uma comunidade que não tem preço. E marca é comunidade. Exatamente. Hoje em dia, não adianta construir uma marca sem comunidade, porque uma hora, se é só produto, cara, vai chegar uma marca que vai entregar o meu produto melhor, mais barato e pronto. Então é a construção da comunidade hoje que vai fortalecendo uma marca. E as marcas grandes que eram só comerciais, elas estão percebendo isso e estão começando a se movimentar, de criar suas comunidades através de parcerias com influenciadores.